Na reunião feita no Galpão Crioulo do Palácio Piratini, o secretário comunicou aos dirigentes dos servidores que os salários de outubro serão pagos em dia, sem parcelamento. Mas sem apoio da União, o Estado não supera a crise. Necessariamente vamos precisar de algumas soluções que vêm da esfera federal. Nós não saímos fora desse buraco sozinhos. Até porque o governo federal, nos últimos anos, exortou não o cidadão somente, mas os poderes públicos a se endividar, se endividar, crédito, crédito, crédito. Era uma baleia, beleza? Agora elas estão pagando a conta. E já houve cinco etapas do ajuste fiscal gaúcho. Agora vem a sexta fase. Nós estamos estudando os projetos. É prematuro tentar antecipar, porque por se tratar de talvez uma sexta etapa, aqueles projetos mais evidentes, mais diretos, nós já encaminhamos. Que mudava em previdência, que terminava com, por exemplo, a incorporação de FGs, que também o da licença-prêmio, que também estamos esperando a votação ali na Assembleia. O governo está trabalhando em dois sentidos. Ainda tentando buscar quais seriam as alternativas, através de lei, para fazer com que estas melhorias permaneçam no longo prazo. E também tentando buscar com que a Assembleia consiga se sensibilizar para votar aquilo que ainda não foi votado.